Deixa eu chamar aqui de volta a Patrícia, já com um sorrisaço, né Patrícia? Que a gente tá aqui em clima de festa e eu já fiquei sabendo que vai ter show. Vai ter show do Rio Negro e Solimões e também do Leonardo, é isso? É isso mesmo, Nayara. Programação especial pra esses 90 anos da nossa capital que merece o melhor. Tá com probleminha na comunicação com a Patrícia Piaça, mas olha aí, hoje vai ter o show do Rio Negro e Solimões. A gente tem aí imagens dele, né? Eu tava até cantando a música ali, me corrigiram. A Patrícia voltou agora só pra eu não cantar, né Patrícia? Que você voltou, tô brincando, não ia cantar não. Mas conta pra gente a programação completa. Pois é, Nayara, a gente tá aqui na Praça do Trabalhador, onde tá montado esse mega palco aqui, olha só. Desde sexta-feira, algumas atrações já passaram por aqui, inclusive Jean e Giovanni, e hoje tem Rio Negro e Solimões. Quem vai dar os detalhes pra gente é o secretário de Cultura aqui, Xander Fábio. Secretário, bom dia pro senhor. Conta pra gente essa programação especial do dia de hoje, amanhã também, aniversário da nossa capital. O que é que tem de bom? Bom dia mais uma vez. Bom dia, prazer poder estar falando com vocês. É, na verdade, nós temos, né, desde sexta-feira, né, que nós tivemos aqui Jean e Giovanni. O fim de semana foi dedicado, sábado, às atrações góspel, ontem aos católicos. Hoje, com Rio Negro e Solimões. E amanhã, com um grande show, no dia do aniversário, né, depois do desfile, nós teremos o desfile pela manhã, na Avenida 24 de Outubro. E logo à tarde, às 16 horas, nós começamos as atrações aqui e encerramos às 20 horas com o show do cantor Leonardo. Hoje, inclusive, além de Rio Negro e Solimões, a meia-noite tem uma corrida, a Corrida da Meia-Noite. Exatamente, com largada aqui, a concentração aqui na Praça do Trabalhador e uma corrida que, pela primeira vez, vai ser realizada aqui. Amanhã, desfile cívico, todo mundo convidado para participar desde bem cedinho das comemorações do aniversário de Goiânia? Amanhã, a partir das 7 horas, a concentração já está lá, vai sair ali do estádio Antônio Cioli e percorrer até a Praça Joaquim Lúcio, né. E, dessa vez, a gente vai fazer um desfile bem bacana, né, incluindo algumas questões do nosso folclore regional, né, além do tradicional que nós temos, né, as bandas das escolas. Nós teremos um desfile que pode ir, que vai acontecer com muito sucesso. O horário do show, você tem certeza que todo mundo de casa está querendo saber, né, que o Solimões começa hoje a partir de que horário? Leonardo, amanhã, a partir de qual horário também? Todos a partir das 20h30, mas a partir das 19h, é importante frisar que nós sempre temos atrações locais, atrações de muito boa qualidade, né, o prefeito Rogério fez questão de ter esses artistas que são conhecidos nacionalmente, mas fez questão de aportar praticamente o mesmo recurso com produções e também artistas locais aqui na nossa cidade. Agora, a programação é pro mês inteiro, né, inclusive já vem sendo realizada, realizados vários eventos desde o começo do mês, depois do dia 24, tem mais coisa pela frente? Tem muito mais coisa, nós teremos Racine e Rafael, nós teremos João Lucas e Marcelo, nós teremos João Lucas e Marcelo, é só entrar lá no site da Prefeitura e também no Instagram da Secult Goiânia, e que você tem lá todo o cronograma em qual região vai estar esses shows, nós vamos fechar todas as regiões com muitos shows e muita atração. Inclusive, Guilherme Santiago, tá sabendo também? Guilherme Santiago, dia 27, na abertura do mutirão no Novo Mundo. Muito obrigada pelas informações, Nayara, todo mundo convidado, hoje reforçando, então, tem Rio Negro e Solimões aqui na Praça do Trabalhador. A partir das 7h30 da noite, o pessoal já pode chegar pra conferir as atrações locais. Mais tarde tem o show do Rio Negro e Solimões e também tem a corrida da meia-noite. Amanhã, dia pra lá de especial, com desfile cívico lá na região de Campinas. À noite tem show do cantor Leonardo, que eu tenho certeza muita gente vai querer estar lá pra poder conferir de pertinho. E tem muito mais durante todo o mês, como o secretário disse aqui, é só conferir, entra lá no site da Prefeitura, que tem toda a programação pra você se organizar e participar de tudo, Nayara. É isso aí, Patrícia, é época de celebrar, a gente já começa desde a semana passada, né? Já tinha essa programação totalmente de graça pra população. Hoje, então, gente, tem mais show, você que gosta de show? Pois é, show de peso aí amanhã, no aniversário, vai ter o Leonardo, então, pra galera poder curtir muito esse dia especial. E você também pode mandar seu registro aqui pra toda a equipe da Record, que a gente vai passar ao longo da nossa programação, viu? Essa sua memória, né? Qual que é a memória que você tem de Goiânia? O quanto que você viu Goiânia evoluindo nesses últimos anos? São 90 anos de história, né, gente? É novinha ainda, perto de outras capitais, novinha, mas é uma capital incrível de viver com um povo maravilhoso. Parabéns, então amanhã a gente vai ter o programa especial, vamos falar bastante desse dia, viu? E olha, a Esquadrilha da Fumaça foi uma das atrações em comemoração ao aniversário de Goiânia, nesse final de semana, na Praça do Trabalhador. Sete aeronaves fizeram um espetáculo de 35 minutos e cerca de 50 manobras. Segundo a Força Aérea Brasileira, a última apresentação da esquadrilha aqui na capital tinha sido, gente, realizada há 26 anos. Que espetáculo, olha o coração se formando aí, a gente está vendo a Esquadrilha da Fumaça, é incrível. Eu assisti uma apresentação deles em Aparecida de Goiânia, também no aniversário de Aparecida de Goiânia. Olha só que lindo o espetáculo aí da esquadrilha. Criançada fica babando, né, quando vê isso. A criançada realmente fica maravilhada. Então é uma festa para toda a família acompanhar de perto. Se um dia você tiver oportunidade, tem criança em casa, leve o seu filho que eu tenho certeza que ele vai se apaixonar. Vai esquecer da Força Aérea Brasileira com toda a certeza. É lindo, um presentaço para a nossa capital, merecido esse presente, viu? Tchau, tchau.